E aí pessoal, aqui é o Yohan novamente, com mais um vídeo para o canal, dessa vez um vídeo de Brawl Stars. E dessa vez eu tenho a Yu do canal Yu-Yoh, nós temos a Yu conosco. E aí pessoal, tudo bem? Primeira vez aí, vamos apresentar esse jogo aí para vocês, que tanto eu e o Yohan a gente joga juntos, a gente se estressa juntos, xinga juntos, mas é isso aí. Beleza. Então, esse jogo consiste em... é um jogo da Supercell, bastante famoso aí para celular. A Supercell tem Clash Royale, Clash of Clans e essas coisas tudo. E tem esse jogo. Esse jogo é um jogo 3 contra 3. Você tem os Brawlers, que são esses personagens. Então, cada um tem suas próprias habilidades, tem aqui as estatísticas deles, né? Se eles são mais ofensivos, se eles são mais defensivos e tal. E aí, assim que você chega no nível 9, você vai evoluindo, né? Cada vez que você vai jogando, vai aumentando os níveis deles. Aqui você abre essas caixas e pega o que a gente chama de Brawler Points ou Star Points. Ou o mais... como o pessoal que joga co-off sabe, é os fragmentos, né? Dos personagens. Isso. Você vai pegando os fragmentos e evoluindo. Então, a evolução de nível, por exemplo, esse personagem aqui, que é o Bull, ele está no nível 19, como vocês veem aqui em ranking 19. Isso é a experiência dele, é como se fosse no Coffee 114 e tal. Você vai evoluindo o level. Mas ele também tem Power 6, que eu posso ficar subindo. E para eu subir o Power dele, eu preciso desses Star Points, que são, vamos dizer, as frags do personagem, né? Os fragmentos. E eu preciso de ouro, que são essas caveirinhas amarelinhas aqui. Então, eu preciso desses dois. E quando... dá para você ver aqui como é que, uma vez que eu suba, como é que vai afetar os status. E dá para ver como o Yohan é pobre, então consegue subir esse daí. É, não consigo subir ninguém agora. Né? Minha conta é quase free to play. Free to play. Então, é. Então demora mais. Mas quando você chega no 9, por exemplo, essa personagem aqui, né? É a Jessie. E aí tem skins e tal. Como vocês podem ver, essa é a skin normal dela, como ela vem para o jogo. Eu tenho a Dragon Knight Jessie. E, então, quando você chega no 9, você pode pegar esses poderes de estrela aqui, que vão dar poderes especiais aí para os seus personagens. Ah, só um detalhe. As skins não influenciam nada, tá? Então, é um jogo, assim, que dá para você jogar tranquilamente, free to play, sem pagar nada. Porque mesmo que você compre as skins, não adiciona nenhum poder. Então, é mais, assim, para você ter um diferencial no seu personagem e tudo mais. É, mas porque é legal, né? Você ser diferente dos outros. É. E você, para você conseguir esses poderes de estrela aqui, você tem que tirar eles nas caixinhas também ou pagar 2 mil gold. Que não vale a pena. Depois a gente pode fazer um vídeo de dicas, né? Sim. E não vale a pena pagar 2 mil. Então é melhor pegar as caixinhas, depois eu posso fazer uns vídeos explicando. Também tem muita gente que faz, se vocês gostarem do jogo e quiserem saber mais, também tem um canal do Vinho. E ele já está, ele é patrocinado e tal. Então é um cara que já está fazendo um vídeo de Brawl Stars faz tempo. Então é legal, se vocês querem acompanhar. Acha o canal dele aí. Mas enfim, o que eu estava falando é você pega esses Star Powers também abrindo as caixinhas. E você só pode escolher um Star Power por partida. O máximo que você tem são dois, né? E você pode escolher um dos dois para jogar. Então, a... A gente pode mostrar um jogo aí que a gente já fez e comentar, né? Durante a partida. É, eu posso... É legal falar que tem vários modos, né? Sim. Você pode jogar aqui, são seis modos abertos. Esse modo, por exemplo, Big Game, acontece todo final de semana. Os outros ficam abertos direto. Esse último que chama Power Play aqui, nesse caso é o Seed, mas ele varia todo dia um diferente. É rotativo. Esse só fica aberto... Você só pode jogar três vezes. E para você entrar nele, você precisa ter um personagem no nível nove. Então, é... Os outros você pode jogar quantas vezes você quiser. Então, tem o Gema. Basicamente, você... Eu vou pôr aqui o mapa. Você tem o mapa. São três contra três, como vocês estão vendo. Depois eu vou pôr uns joguinhos, né? Mas aqui a intenção é pegar as gemas que vão pulando desse centro e quem fizer dez primeiro e sobreviver por 20 segundos, ganha o jogo. Depois nós temos aqui o Showdown, que pode ser sozinho ou em dupla. E esse daqui, basicamente, você tem mapas diferentes. É bom ressaltar, né? Que são mapas distintos todos os dias. E esse aí é tipo um Battle Royale. Então, tipo, você tem que matar todo mundo e sobreviver. Exatamente. Aí cada um tem coisas diferentes. Esse daqui, por exemplo, cai meteoros, né? Que você tem que escapar. Tem outros que vão aparecer robôs, que vão atrás de você. Tem diversos tipos. Depois tem o Brawl Ball. Brawl Ball é o jogo de futebol daqui, que você tem que atirar nos outros, matar e chutar a bola. Para fazer o gol ali. Você carrega a bola e chuta. Esse Big Game a gente pode falar depois. Porque são, como eu falei, diversos tipos. Eles só abrem no final de semana. Também tem vários. São os eventos dos jogos, né? E você gasta outro tipo de coisa, né? Você gasta esses tickets vermelhinhos, que eu tenho 22 lá em cima, você pode ver. Então você gasta, cada vez que você joga, você gasta um. Tem alguns modos que você pode escolher, optar por gastar mais de um. E aí quanto mais você gasta, mais recompensa você ganha. Tem o Bounty. O Bounty, ele é basicamente o 3 contra 3 mesmo. A ideia é matar os outros. Na verdade a ideia é sobreviver. É não morrer. Mas claro, também matar os outros. Quem tiver... Cada vez que você mata, você ganha essas estrelinhas. Cada vez que você morre, você perde essas estrelinhas. E aí quem tiver mais estrelas no final, ganha. Então é isso. O Seed é um outro modo também que você tem... Você começa nessa sua área azul. Você tem que... Você não pode cruzar a área vermelha. É como se fosse uma torre de MOBA. Pra quem joga LOL. Ou pra quem joga Extraordinary Heroes. Heroes of Storm. E outros tantos. Marvel Super Wars. Sabe que é como se você tivesse sua torre ali. Esse aqui é o raio de ação da torre. Então você não pode cruzar a ação. Você vai morrer bem rápido. Vai começar a aparecer uns parafusos no meio da tela. E aí você vai pegando esses parafusos. E depois você vai construindo um robô. Uma vez que você construa o robô. O robô vai pra lá e vai... Destruir a outra torre. Tentar destruir a outra torre e tal. Eu tô dando bem por cima aqui. Porque eu não quero que o vídeo de eu fique grande. É um vídeo de introdução. Depois é legal mostrar mesmo de verdade como são cada um dos modos. Eu vou escolher um aleatório aqui. Vamos ver se a gente vai bem. Vamos ver. Eu vou pegar aqui um... Um personagem fraco. Então eu vou pegar um... Vou jogar aqui com esse Spike. Legal. Os modelos também são bem legais. Ele tá no nível 13, né? E Power 7. Então ele é um boneco de ataque. Como você pode ver aqui. Então eu vou jogar com ele. Eu vou chamar a Yu pra jogar com a gente. Pera aí. Opa. Agora sim. Legal. E aí vocês vão ver mais ou menos como é que é. Ela vai escolher o personagem dela. Que é Stick. E vocês vão ver como é que é uma partida aqui de... De gema. Três contra três. Você vai aprendendo quais são as habilidades dos outros bichos. Esse corvo aí ele deixa poison. E também ele pula. Ele é um boneco também de ataque. Chove e projétil. Acho que o cara tá aqui. Aí, ó. Me matamos. Vou matar esse cara aqui. Matamos também. Vou jogar o negócio no Tiki lá. Vai matar. Aí matamos todo mundo. Você pode dar o alto tiro. Ou seja, quando você atira. Você pode só atirar. Ou você pode fazer que nem eu tô fazendo agora. Mirar. E aí vai depender da situação. Os caras mais pros. Eles tendem a mirar mais. Do que só atirar. Porque aí você tem mais controle. Mas quando às vezes você tá bem perto. Vale a pena você. Só. Eu morri ali. Você só. Vou pegar as gemas. Atirar. Uh. Não vai dar pra pegar tudo. Não. Tudo bem. Então foge aí. Matei ali. Vou pegar as gemas. Morri. O cara vai matar ele. Ou não. Ou não. Pronto. Matamos. Agora tem que fugir. Você viu? Peguei 10. Agora é pernas pra quem te quero. Vai lá que eu posso morrer. E o corvo também. É. Aparentemente. Eles estão fazendo o nosso papel. Eu tô tentando te proteger, mas. Aí. Deu. Aí. Então aí. Eu sou bem divertido. Bem interativo. Opa. Ganhei aqui. Ah. Você tem que explicar que você é o Freitas. Nessa conta. É. Aqui eu sou o Freitas. Não. Mas deu pra vocês perceberem. Eu falei que eu tava de Spike. E é isso. A gente ganhou. Eu sou o MVP. O crack em português. Da partida. Star player. É. Aí ó. Você ganha como eu falei. O level. Você ganha essas caveirinhas brancas. Né. Eu tenho o Double Token. Você compra. Eu não vou entrar muito no detalhe aqui. Pra esse vídeo. Mas basicamente. Você ganha essas caveirinhas. Essas caveirinhas adicionam aqui embaixo. Como vocês podem ver. E a cada 100 dessas. Eu pego uma caixinha. Da caixinha vai. Mais básica. Que tem o jogo. E aí tem outros tipos de caixa. Que dão mais. É mais difícil de você conseguir. Mas dão mais recompensas. Então basicamente gente. Esse é o jogo. A gente mostrou o Gema. Depois a gente vai gravar mais outros. Vídeos aí. Mostrando outros tipos de. Estilos de jogo. Tipos de jogo. Espero que vocês tenham gostado. A gente recomenda demais. Um jogo que parece bobo. Mas vai ficando bem competitivo. Vai ficando bem. Estressante também. E o bom é que. Ele é rápido. São partidas rápidas. Como vocês podem perceber. Cada partida deve ter de 2 a 3 minutos. Dependendo do modo que você está jogando. E. É fair enough. É um jogo justo. Tipo. Você não. Você não vai. Você pode ganhar de um cara. Que gasta dinheiro nesse jogo. Sem gastar nada. Então o negócio mesmo é você treinar. Treinar para você ficar bom. Pegar as manhas de cada personagem. E é isso aí. Fora que. Se você conseguir montar um time bom. Tipo. Como são 3 contra 3. Se você tiver. Mais alguém aí. Tipo. Uns amigos aí. Para conseguir montar uma sinergia aí. Dos 3. Você vai longe. É. A gente vai explicar depois. A questão do caminho dos troféus. Aqui ó. Que você vai ganhando. Cada partida. Você ganha esses troféus. E aí. Você vai. Liberando personagens. Vai ganhando recompensas. Né. Mas também vai subindo o seu ranking. Né. Para você. É. 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 Eu acho que foi um bom vídeo introdutório. Tipo. Dá para você saber como é que é o jogo. Se vocês. A gente recomenda muito que vocês joguem. Se vocês quiserem dica. De alguma coisa. De algum modo. De personagem. É. 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 Comenta aí. Isso. Né. É. Vamos tentar trazer mais vídeo. De brawler. Ah. Brawl Stars. De qualquer forma. No canal. Porque. A gente joga mesmo. É um negócio que a gente já joga há bastante tempo. Vai dar para ajudar a galera. Mas comenta aí. Né. É. Comenta. Se inscreve no canal. Clica no sininho. Todas essas coisas. É isso aí. Abraço. E até a próxima. Até a próxima.